Amanheceu em meu coração Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor Sem mais dor você vai viver Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração o nosso amor Vou eternizar Eu vou cantar daquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração o nosso amor Vou eternizar Mas vou acreditar que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor Sem mais dor Sem mais dor Você vai viver viver Eu vou viver cantar aquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou Eu vou levar em meu coração o nosso amor O nosso amor Vou eternizar Terra Nenhum 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 Legenda Adriana Zanotto